OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 13 DE SETEMBRO O TÍTULO DE HOJE É PORTABILIDADE LEITURA BÍBLICA RUTE CAPÍTULO 1 DO VERSÍCULO 1 AO 18 É possível que você já tenha ouvido falar de portabilidade com seus benefícios e importância para quem pretende fazer economia no orçamento mensal Este conceito já está difundido em vários setores como na telecomunicação, nos planos de saúde e na rede bancária Ela permite que o consumidor migre a qualquer tempo de um prestador de serviço para outro levando consigo benefícios já conquistados Por exemplo, muda-se de operadora de celular mantendo o número do telefone Porém, esse conceito parece estar sendo usado em outras áreas da vida nas quais sua aplicação não cabe Em muitos casamentos, o pensamento atual é Mantém-se o relacionamento enquanto companheiro ou companheira atenda aos seus requisitos egoístas Diante da chance de obter um cônjuge mais atencioso, mais novo, mais bonito ou mais rico A troca de marido ou esposa é uma possibilidade real Até mesmo um sonho de consumo para muitos Outro exemplo é a igreja, que passa a ser vista como um mero prestador de serviços religiosos Trocado a qualquer momento se os sermões pregados no púlpito deixam de agradar É sutil este conceito quando o usamos como moeda de troca e possibilidade de infidelidade ao alcance das mãos No entanto, uma ideia tão comercial não serve para relacionamentos Na leitura bíblica de hoje, Ruth faz uma bela declaração de fidelidade à sua sogra O restante da sua história mostra que ela cumpriu sua promessa Em relacionamentos sinceros, o conceito de portabilidade não se aplica Pois quem é amigo, fiel e companheiro sempre agirá assim Não barganhará com a possibilidade de troca para conseguir o que quer Pior ainda é tentar usar esse artifício na vida com Deus, querendo ganhar vantagem Com o Senhor não dá para negociar Pois sua palavra já está estabelecida e Ele é fiel para sempre É inútil querer usar a portabilidade em relação a Deus Não há opção melhor do que a vida com Ele Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Acesse o nosso site www.transmundial.org.br